Música Homem, miserapeira e tipos da nação São partes explícitas no mundo cão Desigualdade, calamidade dia a dia São muitos estudos, cultura e democracia A vírus chegou, contaminando a resposta social Esmascarando a farsa nacional Quem vai prever o que vai acontecer? Cultura Deus pertence, só razão se indivíduo A vírus chegou, contaminando a resposta social Esmascarando a farsa nacional Quem vai prever o que vai acontecer? Cultura Deus pertence, só razão se indivíduo Música Homem 5, os homens, bomba, homens, fera Guerra civil, favelas do Brasil Assalto a mão armada, é tudo a nossa trilha Aqui perto de casa, ou em Brasília A vírus chegou, contaminando a resposta social Esmascarando a farsa nacional Quem vai prever o que vai acontecer? Cultura Deus pertence, só razão se indivíduo A vírus chegou, contaminando a resposta social Esmascarando a farsa nacional Quem vai prever o que vai acontecer? Cultura Deus pertence, só razão se indivíduo Pense, só razão se indivíduo Esmascarando a farsa nacional Quem vai prever o que vai acontecer? O que vai acontecer? Cultura Deus pertence, só razão se indivíduo Pense, 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 Pense... O que vai acontecer, o que vai acontecer O que vai acontecer, o que vai acontecer